E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E rapaziada, eu tô com uma ansiedade que vocês não tão entendendo, mano O Romulo levou meu carro pra fazer a roll case, pra soldar a gaiola Eu gostaria muito, mas muito que meu carro estivesse comigo E eu estar fazendo isso daí, porque eu gosto de presenciar tudo Mas o carro está em boas mãos, porque foi lá com o magrão Então eu vou botar na tela aqui, e eu tô acompanhando junto vocês Na reação dos vídeos que o Romulo está fazendo lá Então vamos ver qual é o passo que tá hoje meu carro Vou colocar aqui, ó, o canal do Romulo Mesquita Pra quem não sabe, é o nosso novo patrocinador lá dos Estados Unidos E nosso grande parceiro e amigo Então galera, vamos lá, eu vou abrir o vídeo Vou abrir a tela grande aqui pra vocês Grande Romulo Mesquita Olha o Pedrão, parceirão também Vamos falar gaiola assim, dali a pouco a galera vai achar que é gaiola de passarinho Mas, mas é o seguinte Quando eu vim dos Estados Unidos As gaiolas, as roll cases, o Santo Antônio do meu carro Foi comprado na Drift HQ E ele vem em 3D E quando chegou lá, eu já não estava mais lá E eu pedi pro nosso grande parceiro e amigo, magrão Que mexe com parte de roll case e várias outras coisas Se ele poderia me ajudar em soldar as roll cases do meu carro Ia ser menos trabalhoso porque é só montar, soldar e fazer as sapatas Menos trabalhoso entre aspas, né? Então o Romulo fez esse favor de pegar o carro E levar o meu carro lá para o magrão fazer a solda Então esse vídeo ele está indo lá levar, fazer a solda Eu não assisti o vídeo, tô vendo com vocês agora Eu quero ver se ele mostrou alguma coisa da gaiola já Então vamos lá acompanhar o vídeo aqui Exatamente quando ele falou O que que acontece, galera? Quando o carro veio, a gente removeu todas as tintas Eles lá ajudaram a remover tudo, praticamente todo o processo E eu não deu tempo de eu soldar nada Então ele não pôde pintar igual foi feito no carro do Renato Vocês viram aí, o carro do Renato foi pintado para não ocorrer ferrugem Só que o meu carro não adiantava pintar porque a gente não soldou ele ainda Nem os pontos do chassi e nem as roll case Então vamos acompanhar aqui rapidinho como é que está Vamos passar para frente, ó E o carro estava tombado, né? E ele alugou essa carretinha aqui, ó Para ele poder levar o carro Então vamos ver aqui E aí Pedrão, sobrou para você, hein Pedrão? Pedrão, Ricardinho, ó Dá trabalho, galera O que é bom virar nos Estados Unidos Vem desses carrinhos que vocês estão vendo embaixo aí, ó Que você consegue, é um patinho esse carro Vocês conseguem movimentar eles Então isso ajuda bastante E olha lá no elevador dele lá Tem um Mustangão lá, ó Ei, Romo, cuidado pro meu carrinho aí, Romo Vamos passar para frente Olha o trabalho que deu, ó Caraca, os caras, é o bichão mesmo, hein? Ó o Pedrão, ó Eita, Pedrão, ó Ó Os caras são fortes, os caras são bravas, hein? Pra quem não sabe, ó O Pedrão trabalha com mármore lá dos Estados Unidos Então tá acostumado a fazer força aqui inteiro, né Pedrão? Então que boa Alô As caras já tá zoando, ó Então, galera Vamos lá Então o Romo pegou o carro, deixou desmontado mesmo Amarrou o bicho aí Engataram na caminhoneta E partiu com o Magrão Tô preocupado aqui Ver se eles conseguiram filmar alguma coisa da gaiola, galera Tô doido pra ver, mano Eu acho que o Pedrão foi levar junto Vamos passar aqui Ficar sem diesel E dá lá o chapuzinhozinho Eu fui pelo jeito, hein? Mas é Olha o que que o cara fez, velho Fez eu ficar sem diesel Mano, paramos aqui na estrada, velho Olha aí, ó A bofina aqui se pôr E aí, acabou o diesel, mano Foi esse mesmo, Pedrão? Agora é esperar, né, pai? Só o bolo Aí, rapaziada Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra você, irmão Próximo dia, abastece a caminhoneta Aí, rapaziada Tava aqui Acabando de chegar Oito horas da noite A galera toda aqui Vou mostrar um pouquinho O sininho aí pra vocês Só que dá uma oficina lá do Magrão, galera Só mexe com o papo bravo Mas vou trazer um conteúdo aí pra vocês Mostrando só Só mostrando Isso aqui, mano É só a oficina aqui Dá só um spoilerzinho Galera, se liga aqui Da oficina do Magrão, mano Já de cara no Alambo Eu sei que o Magrão é especializado em fazer Hot Rod, carros antigos Reformas de carros antigos E bastante Roll Cage Que é o que foi pro Magrão fazer pra nós É só isso aqui, galera Se liga aí, mano Que 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 que? Olha ali, ó Ali atrás ali Mas só calô Mas só calô Com o automóvel O top, mano Que é que vai ser feito O que é isso? Por exemplo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ser no braço Esse cara aqui Bora lá, ó Depois eu vou trazer um conteúdo Pra vocês Top demais Não, mano Não sei o que é isso aqui Isso aqui é uma oficina O que é, mano? A oficina? Não É uma oficina Tipo assim, mano Na primeira vez que eu entrei, não me encontrar com uma oficina, eu acho que aqui é só ganhar os sonhos, né? Eu tô achado, né? Da hora, galera, hein? Ó! Quando vier buscar o Kate, eu quero vir mostrar aqui os projetos que os caras mandaram. Olha isso, rapaz. Vou mostrar aqui essa BM aqui, ó. Vou depurar esse aqui, porque esse aqui é primário, é só viável pra vocês verem se tudo mais. Mas olha essa BM aqui, um monstro. Se der certo aí, a gente vai lá aprovando e ele vai estar andando lá. Vamos ver se ele consegue colocar pistão ali por debaixo do motor. Se liga. Ali tem um Mustangão também nela, né? Cara, olha o que tem de carro antigo lá, rapaz, ó. É 66, o que eles tão fazendo aqui, ó. Se liga, ó. E é ele que vai fazer o que? Então, por aí, vocês imaginam. Isso aí vai ficar, ó. O que é isso, cara? Porque, cara, é fera demais, né? Só o cara de Pima. E olha isso aqui, mano. Só coisa topo, velho. E a Pima Zona aqui, brava demais. Com todo o estilo, mano. Quando tu dentro aqui, ó. Cara, é muito louco. Puta, você não vai mostrar pra nós a cage, né? Olha o magrão aí, rapaziada, ó. Vamos salvar, rapaziada, aqui, ó. Você agora é o responsável de instalar esse cage aí, né? Pra nós. Se ele se mandar um cage, né? Que leva pra instalar, a gente coloca você que tá andando no prazo, né? Se ele consegue, ele se é fêmea. Consegue, rapaziada. Ele tá só pra achar, ele consegue. O cage vai vir só os canos e ele vai fazer tudo, né? Bom, rapaziada. Então é o seguinte. Vocês acompanharam aí. Agradecer já o magrão aí que vocês viram quem é. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Põe na tela do Instagram do magrão aí pra nós. Galera, vai lá e agradece ele pelo esse help que ele tá nos dando. Ele tá fazendo essa parte dessa whole cage exatamente véspera de Natal, virada de ano. A galera não para. E ele tá me ajudando muito nesse projeto. Então, agradecer demais o magrão por tá nos ajudando nessa questão do tempo. E nós estamos sem tempo. Galera, você tá entendendo? Nós estamos com dois carros lá, totalmente desmontados. O carro do Renato já tá ponteado. Meu carro não tá ponteado. Então, por isso que eu fiz essa troca. Então, o que que acontece? Eu volto agora lá em janeiro, nos Estados Unidos, lá com o Romulo. Quando eu estiver voltando pros Estados Unidos, o magrão já terminou a minha gaiola. A minha case. E o Romulo, assim que o magrão acabar, o Romulo vai buscar meu carro lá e já vai levar lá pra oficina dele de novo. Só que, quando ele for levar, quando ele for buscar meu carro, ele tá indo levar o do Renato. Então, o que que acontece? Levo o do Renato, pego o meu carro, deixo o do Renato e o meu carro volta. Como deu tempo que eu soldar o carro do Renato quando eu estava lá. Então, o do Renato vai soldar a gaiola e eu solto o meu carro quando eu estiver lá. Então, eu consigo soldar todo o meu carro, fazer todo o trabalho que eu não fiz no meu carro, enquanto ele faz a gaiola e a queijo lá do Renato. Então, enquanto um carro tá sendo feito, o outro também está sendo feito. Então, o meu carro, galera, ele vai ser soldado toda a gaiola pelo magrão e vai voltar pra mim fazer todo o aponteamento do carro e chapeamento. Nesse meio tempo, eu vou estar fazendo a best bar, os reforços, enfim. Enquanto o magrão vai estar soldando o carro do Renato. Nesse meio tempo, enquanto um carro tá sendo feito, o outro carro tá sendo feito, os dois carros estão andando no projeto. Então, eu tenho um mês ou menos pra ficar nos Estados Unidos agora, na primeira ida em janeiro, porque eu tenho compromissos aqui no Brasil ainda. E minha esposa tá grávida, ela tá pra ter o nosso próximo filho. Então, eu também não posso ficar longe de casa nesse meio termo aí. Então, assim, essa ida nos Estados Unidos vai ser uma ida mais rápida. Quando em fevereiro eu voltar, passar pela primeira corrida, eu já volto pros Estados Unidos logo depois de fevereiro de novo e estico lá pra terminar o projeto. Só que aí lá eu vou ficar um pouco mais de tempo pra conseguir ir finalizando o projeto. Mas lembrando que o nosso parceiro Romulo, que é Brasauro, junto com o magrão, junto com vários outros parceiros que a gente tá tendo lá, nunca vai estar parando o projeto enquanto eu não estiver lá. Porém, a parte mais pesada e mais complexa eu vou ter que estar lá. Então, a gente já vai correr atrás dos motor, as peças da FP, as peças da MTR já estão lá nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa que eu posso resolver de motores nesse meio termo que eu vou estar lá. Então, galera, vai ter muita, mas muita coisa que vai vir por aí. Eu achei que esse vídeo já era até um trecho da Whole Cage, mas vai acompanha no Instagram lá que eu acho que o magrão posta alguma coisa. E o próximo vídeo eu já volto aqui mostrando como é que tá meu carro e como é que tá o carro do Renato lá dos Estados Unidos. E a saga dos Estados Unidos só continua. Então, não paramos por aí que tem muito mais coisa. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Acompanha aí a gente que vai ter a saga ainda pela frente. Perguntem bastante o que vocês querem aí. Comenta bastante. Compartilha pra galera. Se inscreve no canal, se inscreve. Tamo junto. E até a próxima saga dos Estados Unidos. Valeu. Tchau, obrigado.